Luiz Fernando e seus templados Forraneirão Luiz Fernando e seus templados Eu tô querendo ver a cura voar Seu sanfoneiro não curtiu no salão Eu tô que tô com ladinho com Maria Nessa noite de folia dançando forraneirão Eu tô querendo ver a cura voar Seu sanfoneiro não curtiu no salão Eu tô que tô com ladinho com Maria Nessa noite de folia dançando forraneirão Forraneirão, forraneirão Com o peneirado desse quem é que não passa a mão Forraneirão, forraneirão Hoje eu amanheço o dia chamegando no salão Forraneirão, forraneirão Com o peneirado desse quem é que não passa a mão Forraneirão, forraneirão Hoje eu amanheço e eu já negando o salão Luiz Fernando e seus teclados Eu só sou feliz, se estiver você Vivendo do meu lado, saiba por você Eu sou um homem mais que apaixonado Me acostumei com teu corpo e com teu cheiro Só você sabe o meu jeito de amar Eu não sei o que vai ser da minha vida Se você me deixar A minha vida é só te amar, te amar A minha vida é só te querer, te querer Amor eu faço tudo E mais uma coisa Pra ficar com você O que eu mais quero na vida É ter você pra mim Se você for embora Sei que vai ser o meu fim Amor eu descobri Que o seu lugar é aqui comigo Me acostumei com teu corpo e com teu cheiro Só você sabe o meu jeito de amar Eu não sei o que vai ser da minha vida Se você me deixar A minha vida é só te amar, te amar A minha vida é só te querer, te querer Amor eu faço tudo E mais uma coisa Pra ficar com você O que eu mais quero na vida O que eu mais quero na vida É ter você pra mim Se você for embora Sei que vai ser o meu fim Amor eu descobri Que o seu lugar É aqui comigo Amor eu descobri A minha vida é só te amar, te amar A minha vida é só te querer, te querer Amor eu faço tudo E mais uma coisa Pra ficar com você O que eu mais quero na vida É ter você pra mim Se você for embora Sei que vai ser o meu fim Amor eu descobri Que o seu lugar É aqui comigo Amor eu descobri Amor eu descobri Amor eu descobri Luiz Fernandes e seus teclados Hoje vou sair pra rua, conversar com a lua a noite inteira E ver cantar com os amigos, ficar numa boa, sem fazer zoeira Vou espantar a solidão, cerveja, um violão, nos pares da cidade E hoje vou virar a mesa, não quero saber de tristeza, só felicidade E hoje vou virar a mesa, não quero saber de tristeza, só felicidade Vou cantar aquele modão, que vem do coração, dedicar aos amigos Tomar uma cerveja gelada, sem encher a cara, e sem correr perigo Quando chegar a madrugada, eu vou pedir a conta, minha saideira Cantar uma canção tão bela, voltar pra casa e dormir junto aos braços dela Cantar uma canção tão bela, voltar pra casa e dormir junto aos braços dela Assim é que eu sou feliz, ai, 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 curtindo minha liberdade Bebendo e cantando e feito, amando de verdade Assim é que eu sou feliz, ai, 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 curtindo minha liberdade Bebendo e cantando e feito, amando de verdade Luiz Fernando e seus teclados Vou cantar aquele modão, que vem do coração, dedicar aos amigos Tomar uma cerveja gelada, sem encher a cara, sem correr perigo Quando chegar a madrugada, eu vou pedir a conta, minha saideira Cantar uma canção tão bela, voltar pra casa e dormir junto aos braços dela Assim é que eu sou feliz, ai, 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 curtindo minha liberdade Bebendo e cantando e feito, amando de verdade Assim é que eu sou feliz, ai, 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 curtindo a minha liberdade Bebendo e cantando e vendo, amando de verdade Assim é que eu sou feliz, ai, 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 curtindo a minha liberdade Bebendo e cantando e vendo, amando de verdade Luiz Fernandes e os teclados Uma vez que eu penso em você, eu fico imaginando onde está Eu sei que não posso estar longe, eu quero poder te encontrar Pra te falar, pra te amar Menina vê se leva a sério, tudo que eu fiz pra você Sei que você não entende e quer me esquecer Menina vê se leva a sério, tudo que eu fiz pra você Sei que você não entende e quer me esquecer Nosso amor era grande demais, de repente tudo acabou Menina vê se leva a sério, tudo que eu fiz pra você Sei que você não entende e quer me esquecer Menina vê se leva a sério, tudo que eu fiz pra você Sei que você não entende e quer me esquecer Sei que você não entende e quer me esquecer Sei que você não entende e quer me esquecer Sei que você não entende e quer me esquecer Música Luiz Fernando e seus teclados Música Dolguinha CDs, o moral de Alagoinhas Essa noite eu vou ter que sair Porque peiti a mulher da minha vida É tão triste viver na solidão Sem ter razão, nem sequer se despediu Estou sofrendo com saudade dos seus beijos Estou com desejo, eu quero te amar Volta pra mim, meu amor, estou pedindo Não compreendo porque fui me abandonar Hoje eu vou beber um gole Nesse bar eu vou entrando Sento na mesa muito triste Chamo o garçom, já vou pedindo Traga logo uma garrafa Por favor, estou mandando Não demore, meu amigo Os meus olhos estão chorando Não demore, meu amigo Os meus olhos estão chorando Música Essa noite eu vou ter que sair Porque peiti a mulher da minha vida É tão triste viver na solidão Sem ter razão, nem sequer se despediu Estou sofrendo com saudade dos seus beijos Estou com desejo, eu quero te amar Volta pra mim, meu amor, estou pedindo Não compreendo porque fui me abandonar Hoje eu vou beber um gole Nesse bar eu vou entrando Sento na mesa muito triste Chamo o garçom, já vou pedindo Traga logo uma garrafa Por favor, estou mandando Não demore, meu amigo Os meus olhos estão chorando Não demore, meu amigo Os meus olhos estão chorando Não demore, meu amigo Os meus olhos estão chorando Música Música Luiz Fernando e seus teclados Música Música Não importa o que você fala de mim por aí Sei que estou levando a vida como era antes Apesar do meu zeio e das minhas loucuras de amor Por isso que eu vivo cantando Porque tudo acabou Não quero mais Chega de tanto sofrer Chega de tanto implorar Pedir pra você Voltar pra mim Eu estou em outra Já consegui te esquecer Eu me volto com a felicidade Não sinto saudade Do que teve fim Música Luiz Fernando e seus teclados Música Música Não importa o que você fala de mim por aí Música Sei que estou levando a vida como era antes Música Apesar do meu zeio e das minhas loucuras de amor Por isso que eu vivo cantando Porque tudo acabou Não quero mais Chega de tanto sofrer Chega de tanto implorar Pedi pra você Pedi pra você Voltar pra mim Eu estou em outra Já consegui te esquecer Eu me volto com a felicidade Não sinto saudade Do que teve fim Eu estou em outra Já consegui te esquecer Eu me volto com a felicidade Não sinto saudade Do que teve fim Música Música Luiz Fernando e seus teclados Música 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 Eu te dei, você deixou secar Em meu jardim, você fez desmoronar A fruta eu te dei, você deixou secar Em meu jardim, você fez desmoronar Tudo na vida, meu bem, se me passa Você bem sabe que eu te quero ver Te deu carinho pra não te perder Amo você e não minto pra ninguém Não minto pra ninguém, não minto pra ninguém Você é meu amor e eu te quero bem Não minto pra ninguém, não minto pra ninguém A flor da esperança é você, meu bem Não minto pra ninguém, não minto pra ninguém Você é meu amor e eu te quero bem Não minto pra ninguém, não minto pra ninguém A flor da esperança é você, meu bem Luiz Fernando e seus teclados A fonte eu te dei, você deixou secar Em meu jardim, você fez desmoronar A fonte eu te dei, você deixou secar Em meu jardim, você fez desmoronar Tudo na vida, meu bem, sempre passa Você bem sabe que eu te quero bem Te deu carinho pra não te perder Amo você e não minto pra ninguém Não minto pra ninguém Você é meu amor e eu te quero bem Não minto pra ninguém A fonte a esperança é você, meu bem Não minto pra ninguém Você é meu amor e eu te quero bem Comito pra ninguém, comito pra ninguém A flor da esperança é você, meu bem Vem, 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 vem comigo pra balada Vem, 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 vem curtir a mulherada Vem, 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 vem ver Luiz Fernando e seus teclados Vem, 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 vem comigo pra balada Vem, 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 vem curtir a mulherada Vem, 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 vem ver Vem de semana chegou Mais uma noite de amor Hoje eu quero é curtir Chega de ficar só em casa Dormir e não fazer nada Hoje eu vou me divertir Eu vou atrás da mulherada Vai ter muita cerveja gelada Sei que não tô nem aí Vem, 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 vem comigo pra balada Vem, vem, vem curtir a mulherada Vem, 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 vem Vem, 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 vem comigo pra balada Vem, vem, vem curtir a mulherada Vem, 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 vem Luiz Fernando e seus teclados Minha semana chegou, mais uma noite de amor Hoje eu quero é curtir Chega de ficar só em casa, dormir e não fazer nada Hoje eu vou me divertir Eu vou atrás da mulherada, vai ter muita cerveja gelada Sei que não tô nem aí Vem, 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 vem comigo pra balada Vem, vem, vem curtir na mulherada Vem, 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 vem Vem, vem, vem comigo pra balada Vem, vem, vem curtir na mulherada Vem, 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 vem Vem, vem, vem comigo pra balada Vem, vem, vem curtir na mulherada Vem, 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 vem Vem, vem, vem comigo pra balada Vem, vem, vem curtir na mulherada Vem, 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 vem Música Luiz Fernando e seus teclados Música Toguinha CDs, o moral de Alagoinha Quase meia noite e meia e ela não veio Será que estou sonhando acordado nesse quarto trancado? Meu Deus, eu não sei Eu queria por favor entender Será que é mais um truco de amor? Eu preciso dela do meu lado, estou apaixonado Morrendo de amor Noite de chuva e ela não veio Eu não consigo dormir sem ela aqui pra matar meu desejo A minha cama está fria, está chovendo lá fora Eu não consigo esperar, estou louco pra te amar e te cobrir de beijos A minha cama está fria, está chovendo lá fora Eu não consigo esperar, estou louco pra te amar e te cobrir de beijos Música Luiz Fernando e seus teclados Música É quase meia noite e meia e ela não veio Será que estou sonhando acordado nesse quarto trancado? Meu Deus, eu não sei Eu queria por favor entender Será que é mais um truco de amor? Eu preciso dela do meu lado, estou apaixonado Morrendo de amor Noite de chuva e ela não veio Eu não consigo dormir sem ela aqui pra matar meu desejo A minha cama está fria, está chovendo lá fora Eu não consigo esperar, estou louco pra te amar e te cobrir de beijos A minha cama está fria, está chovendo lá fora Eu não consigo esperar, estou louco pra te amar e te cobrir de beijos Eu não consigo esperar, estou louco pra te amar e te cobrir de beijos Música Música Luiz Fernando e seus teclados Música Segura o trem aí e aumenta o batidão Está cheio de mulher, vai solta muito bom Vai solta muito bom Vai solta muito bom Está cheio de mulher, vai solta muito bom Vai solta muito bom Vai solta muito bom Está cheio de mulher, vai solta muito bom Já está pegando o voo, está subindo calor E de tanto apertado levantou o coerão A festa que tá boa, é grande animação O sâpaneiro puxa o volo Vai solta muito bom Vai solta muito bom Vai solta muito bom Sâpaneiro puxa o volo Vai solta muito bom Música Luiz Fernando e seus teclados Música Segura o trem aí e aumenta o batidão Está cheio de mulher, vai solta muito bom Vai solta muito bom Vai solta muito bom Está cheio de mulher, vai solta muito bom Vai solta muito bom Vai solta muito bom Está cheio de mulher, vai solta muito bom Já está pegando fogo, está subindo calor E de tanto apertado levantou o coerão A festa que tá boa, é grande animação Um sâpaneiro puxa o volo Vai solta muito bom Vai solta muito bom Vai solta muito bom Está cheio de mulher, vai solta muito bom Vai solta muito bom Vai solta muito bom Está cheio de mulher, vai solta muito bom Música Luiz Fernandes e seus teclados Toquinha CDs, o moral de Alagoinhas Toca, toca o safoneiro nesse fale Toca, toca, toca mais que eu vou dançar Com a morena eu danço bem agarradinha Vou dançar bem coradinha até o dia clarear Toca, toca o safoneiro nesse fale Toca, toca, toca mais que eu vou dançar Com a morena eu danço bem agarradinha Vou dançar bem coradinha até o dia clarear Eu vou dançar no suor, tá pingando O safoneiro vai tocando, eu tô porroção Porro é igual, esse aqui não tem Danço, xenhenhen, danço o safoneiro De madrugada eu chamo uma loirinha Toda molhadinha e daqui trem bom Dois, o bolero chato é rocha nejo Meu manhã desejo é ganhar seu coração Dois, o bolero chato é rocha nejo Meu manhã desejo é ganhar seu coração Toca, toca o safoneiro nesse fale Toca, toca, toca mais que eu vou dançar Com a morena eu danço bem agarradinha Vou dançar bem coradinha até o dia clarear Luiz Fernando e seus teclados Toca, toca o safoneiro nesse fale Toca, toca, toca mais que eu vou dançar Com a morena eu danço bem agarradinha Vou dançar bem coradinha até o dia clarear Toca, toca o safoneiro nesse fale Toca, toca, toca mais que eu vou dançar Com a morena eu danço bem agarradinha Vou dançar bem coradinha até o dia clarear Eu vou dançar no suor vai pingando O safoneiro vai tocando, eu tô porroção Porro é igual, esse aqui não tem Danço, xenhenhen, eu danço o safoneirão De madrugada eu chamo uma loirinha Toda molhadinha e daqui trem bom Doce o boleto, chata, a canete Meu maior desejo é ganhar seu coração Doce o boleto chata, a canete Meu maior desejo é ganhar seu coração Toca, toca o safoneiro desse fale Toca, toca, toca mais que eu vou dançar Com a morena eu danço bem agarradinha Vou dançar vinculadinha até o dia clarear Toca, toca o salmoneiro desse pole Toca, 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 mas que eu vou dançar Uma morena danço bem agarradinha Vou dançar vinculadinha até o dia clarear Luiz Fernando e seus declaros Este bailão está bem agitado A galera está gritando e dançando o vaneirão É um gruda, gruda, o povo está assanhado Dançando e rebolando apertadinho no salão Este bailão está bem agitado A galera está gritando e dançando o vaneirão É um gruda, gruda, o povo está assanhado Dançando e rebolando apertadinho no salão Toca, sanfona, o salmoneiro Dança morena, dança loira de trembão O povo grita, não para não O povo grita, não para não Toca esse xote e até que gaiteiro bom Nós amanhece a noite inteira no bailão Luiz Fernando e seus teclados Este bailão está bem agitado A galera está gritando e descendo o vaneirão É um gruda-gruda, o povo está assanhado Você rebolando, apertadinho no salão Este bailão está bem agitado A galera está gritando e descendo o vaneirão É um gruda-gruda, o povo está assanhado Você rebolando, apertadinho no salão Toca a sanfona, o sanfoneiro Doce a morena, dança a loira de trem bom O povo grita, não para não Nós amanhece a noite e descendo o vaneirão O povo grita, não para não Nós amanhece a dança no vaneirão Foneirão, foneirão Toca esse xote e até que gaiteiro bom Foneirão, foneirão Nós amanhece a noite inteira no bailão Foneirão, foneirão Toca esse xote e até que gaiteiro bom Foneirão, foneirão Nós amanhece a noite inteira no bailão Foneirão